O mundo encantado do circo invadiu o Bauru Shopping para deixar o seu Natal incrivelmente mágico. Venha fazer parte desse espetáculo de luzes e alegria. A cada R$ 200,00 em compras, você concorre a dois prêmios semanais. E no final, ainda pode ganhar uma Mercedes-Benz. A promoção vai até 13 de janeiro. Participe! Bauru Shopping. O Natal mais mágico que você já viu.